Estourou Vai Xô, xô É pra tocar no paredão Sucesso meu patrão no tornado Essa novinha é marrenta e maluca Ela se amarrada na minha pegada Mas vai te arrastar pra treta vai te deixar Tu tá ligado com o moleque é foda E bota furando daquele modelo Tá aqui no meu cachorro que eu vou puxando seu cabelo Puxando o cabelo e me chama de puta Dá tapa na cara que eu fico maluca Dentro da treta você me machuca Ai caralho que tanta loucura Me bota, me bota, me bota Me enfia piroca, me enfia piroca Me enfia piroca, me enfia piroca Me bota, me bota, me bota Me enfia piroca, me enfia piroca Me bota, me bota, me bota Me enfia piroca, me enfia piroca Me enfia piroca, me enfia piroca Alô Rodrigo, bugueiro de natal Tamo junto, é nóis! Alô Iago e Rodolfo de Mossoró Alô Hélio do orá, tamo junto Vai, vai Alô Vague da Prata Essa novinha é marreta e maluca Ela se amarra na minha pegada Mas vai te arrastar pra treta vai te deixar Vem! Tu tá ligado pro moleque é foda E bota furando daquele modelo E tá aqui no meu caixão que eu vou puxar do seu cabelo Me chame o cabelo e me chama de puta Dá tapa na cara que eu fico maluca Dentro da treta você me machuca Ai caralho que tanta loucura Me bota, me bota, me bota Me enfia piroca, me enfia piroca Me enfia piroca, me enfia piroca Me bota, me bota, me bota Me bota, me enfia piroca Me enfia piroca, me enfia piroca Me enfia piroca Me enfia piroca Me enfia piroca Alô Padre Cis, Montobac, tamo junto é nóis Alô Berg, Placamentos, tamo junto Alô Equipe Gambiarra Sol Alô Nadinho, Montos, é nóis Alô Alô